Vai! Vai! Olha, chegou o São João e o forró, já começou, na pintura da fogueira, vou dançar com meu amor. Chegou o São João e o forró, já começou, na pintura da fogueira, vou dançar com meu amor. E andou, pega a cor, mas não bateu no forró, parecia um bombigueiro, fica, faz, levanta a pó. Primeiro puxa o pole, não para um minuto só, e o polvão já tá no fim de cima da terra, o balançou! O balançou, 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 caralho! Chegou o São João e o forró, já começou, na pintura da fogueira, vou dançar com meu amor. Preparou com o ferrote aí, menino! Preparou com o ferrote aí! Começou, caralho! Você tá que eu tô rolando! Vai! Você nunca me mexeu com o seu barato, mas você gosta de uma rocha, mas você tá que eu possa! Simão! Vai no Gilão, continua! Vai no Gilão, continua! É o outro sertão, menino! Simão! Vamos festejar, João João, vamos puxar fogo, vamos farrear! Vamos festejar, João João, vamos puxar fogo, vamos farrear! Já tenho uma morena para chamegar, vou cair na brincadeira, vou dançar com meu amor. Vai! Simão! Juízo na cabeça, pra não fazer besteira, cabeça que não pensa o corpo só leva rasteira. Juízo na cabeça, pra não fazer besteira, cabeça que não pensa o corpo só leva rasteira. Atenção desde cabeça, juízo em meu coração, mas é pra sempre... Agradeça, 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 deixa os meninos agora arrumando, vai arrumando, vai arrumando aí menino! Arruma aí menino! A sua atenção, a sua atenção, controla a sua atenção! Se você tem cabeça e a cabeça não pensa, não entre nessa pensa, pra não haver desavença. Se você tem cabeça e a cabeça não pensa, não entre nessa pensa... É aqui na TV Acrítica no YouTube, yes! Sim, 24 horas do ar, ao ser inteiro despo. Vamos lá?